O anúncio oficial foi feito no final da manhã. Os contribuintes que possuem débitos em atraso com a Prefeitura, como IPTU, ISS e TBI, taxas e multas, podem renegociar a dívida. Agora, o prazo final é dia 16 de junho. Exatamente. Nós sabemos que os munícipes querem se regularizar. É uma questão momentânea de fluxo de caixa de cada um. Então, quando nós ampliamos o prazo, nós demos mais condições para que ele possa se organizar e acertar as contas com o Leão Municipal. Nós vamos ter aí até o dia 16 de junho para que todos os cidadãos, desde aquele que deve um valor pequeno relacionado ao IPTU, mas que faz uma diferença enorme, se ele eventualmente tivesse que pagar a vista, ele vai poder agora parcelar, vai poder pagar isso de maneira mais suave, com descontos que são proporcionados pelo decreto. Então, é uma vantagem enorme. O refinanciamento das dívidas pode ser feito pela internet ou em uma das centrais de atendimento da Secretaria de Finanças. É uma atitude do prefeito, uma atitude dos assessores, que achamos que nesse momento de dificuldade, às vezes a gente não consegue quitar suas dívidas ou parcelar ou quitar de vez e nós estamos postergando essa decisão que é o refis para os que têm negócios, que têm compromisso com a Prefeitura Municipal de Teresina. Obrigado.